Na fazenda a 60 quilômetros de Berlândia, o gado de leite é uma das fontes de renda da família de Inês. Há três anos, a produtora decidiu investir na atividade, mas por causa do preço baixo pago pelo litro no mercado e os altos custos de produção, passou a fabricar queijo e abandonou a venda do leite. O custo é muito alto a produção e hoje com a produção do queijo melhorou um pouco, ainda pretendo melhorar um pouco mais. Hoje com a produção diária de leite, cerca de 250 litros, Inês faz em média 23 queijos frescos. O produto artesanal, vendido a 13 reais cada um, representa uns 6 reais de lucro para a produtora rural, que sabe direitinho o passo a passo de fabricação do queijo, mas desconhece o principal, os custos de produção da matéria-prima dele, o leite. Não, não tenho notado. Para melhorar a economia do sistema de produção da atividade leiteira em 41 propriedades rurais próximas à Uberlândia, um projeto desenvolvido pela EPAMIG junto com a Universidade Federal de Uberlândia e instituições parceiras está sendo realizado. A ideia, durante um ano, é que consultores especializados visitem as propriedades rurais e orientem os produtores a respeito da atividade. A gente tenta sugerir ao produtor, estimulá-lo a registrar suas despesas, suas receitas, saber onde ele está pondo dinheiro, para que cada negócio não seja um jogo. Ele tem que saber onde ele está pondo dinheiro, onde ele está tirando e onde ele pode interferir. Com base nas informações repassadas pelo produtor sobre a prática e gastos com atividade, o grupo anota tudo e envia para um banco de dados, onde será feita uma análise da possibilidade de melhor gestão da propriedade pelo dono. Um exemplo, vamos partir do princípio que o índice de referência aqui do custo de produção do item que mais impacta o custo de produção do leite é a alimentação. E estimamos aí, em média, 60% do custo é a alimentação. Vamos até um determinado produtor que, no caso dele, esse índice está em torno de 70%, ou seja, ele fugiu bastante da média. Isso significa que um dos pontos fracos, um dos pontos de estrangulamento daquela propriedade, daquele produtor, é a alimentação. Com essa informação, o técnico vai agir e sabendo no que agir, vai concentrar esforços gerenciais, esforços até mesmo tecnológicos, visando reduzir esse custo de alimentação até que ele se aproxime de um índice de referência. Uma matemática que Inês aprova, segundo a produtora, o projeto incentiva o produtor rural a aprender mais e melhorar muito a vida no campo. A gente aprende muito a economia, o tratamento do gado, o que é certo, o que é errado. A gente tem poucas oportunidades. Para a gente que é produtor rural, a oportunidade de aprendizagem é pouca. Obrigado. Obrigado. Obrigada. O que é o que é o que é?